No Saber Direito, as aulas são sobre direito de sucessões, teoria e prática. Quem explica o tema, suas subdivisões e aplicação é a professora e advogada Ana Brocanello. No curso, ela explica o conceito e regras que regem o tema, fala sobre sucessão legítima, testamento, doação, planejamento sucessório e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ana Brocanello, sou advogada e professora especialista em direito das sucessões e direito de família. O nosso curso dessa semana será tratado sobre sucessões, sucessão legítima, sucessão testamentária, a sucessão no casamento e união estável. Assim como temas como planejamento sucessório, doação, entre outros. Na nossa primeira aula, nós estudaremos conceitos e regras gerais da sucessão, a fim de que esses temas, esses conceitos, essas regras, possam vir facilitar as nossas próximas aulas. O livro que trata das sucessões, trata-se do livro 5 do Código Civil, falando de direitos das sucessões a partir do artigo 1784. Então, seria muito bom se você pudesse ter um código civil do lado para poder acompanhar a nossa aula. Primeiramente, entenderemos o que é sucessão. Sucessão é a maneira da qual nós transmitimos bens de uma pessoa a outra. É a substituição do sujeito. O que seria esse sujeito? A pessoa a quem tem direito, propriedade, posse desses bens. Na sucessão causa-mortes, que é o que nós estudamos na sucessão, as obrigações assumidas pelo decujus, que no caso é o termo em latim que a gente se refere ao falecido, ao autor da herança já morto, diz que não trapaçam as forças da herança transmitida. Primeiro, temos que entender o que é sucessão. Sucessão, de uma maneira mais ampla, trata-se da substituição do sujeito de direito por outro. Neste caso, a substituição do autor da herança, do decujus, do falecido, como nós chamamos, por uma pessoa a quem ele vai deixar subrogado esse direito, que no caso são os herdeiros. Na sucessão causa-morte, a obrigação assumida pelo decujus, que no caso do termo em latim, que voltando a repetir, é o termo que se trata do falecido, não ultrapassam as forças da herança transmitida. O que isso significa exatamente? Que uma vez que você receba como herança, ali ficará restrito o seu direito. Vamos entender melhor. Mas, antes disso, nós temos que discutir uma questão muito importante que vem do direito constitucional. Antes de tudo, teremos que saber algumas questões de direito constitucionais, fundamentais, ou seja, no nosso artigo 5º. No seu inciso 30, vem dizendo que é direito receber a herança. Porém, este direito, muitas vezes, conflita com o direito de propriedade. E por que isso se dá? Entendemos. O direito de propriedade diz que você, quanto possuidor, proprietário de um bem, você pode dispô-lo da maneira que você quiser. Você pode vender, você pode emprestar, você pode usufruir, fazer sessão, fazer a maneira que você quiser. Porém, ele colide diretamente com o direito de herança. E por que isto? Se eu tenho um bem e posso dispô-lo da maneira que eu quiser, por que ele colidiria com esse direito de herança? Por uma simples questão. O direito de herança traz algumas regras próprias dela, vindo através do direito sucessório. Neste direito sucessório, nós temos a seguinte regra. Uma vez que você possua herdeiros necessários, que são os seus ascendentes e os seus descendentes, cônjuges, você não poderá dispor de todos os seus bens em caso de sucessão, sem que haja uma pré-determinação anterior. Logo, este direito tranquilamente colide com o direito de propriedade. Porque, por um lado, eu tenho que o direito de propriedade, eu posso fazer dos meus bens o que eu bem quiser, por outro lado, no direito de herança, eu não tenho esta mesma condição. Mas, entenderemos ao longo das aulas algumas questões sobre isso. Então, relembrando, artigo 5º, no seu inciso 30, fala-se do direito de herança. E no seu inciso 22, sobre o direito de propriedade. Então, como que eu posso dispor dos meus bens, ao longo de uma vida inteira, fazer um planejamento sucessório? Onde que eu posso fazer com que este direito de herança seja amplamente discutido? Onde eu posso realizar este direito de propriedade de uma maneira melhor diante da nossa herança? E aí, a gente vem na sucessão testamentária. Nós temos que discutir também algumas regras, algumas situações, como doação, como planejamento sucessório de uma maneira mais ampla, para entender, para fazer com que se valha este direito de herança, este direito de propriedade, de uma maneira que a minha família, que é o bem maior que a gente quer proteger, consiga realizar. Então, começando outras questões, vamos estudar algumas situações. Então, o que que dá? Onde começa o nosso direito sucessório? Se começa a partir do evento morte. Morte de quem? Desse autor dessa herança. Quem que é o autor da herança? Pessoa da qual nos deixa algum bem, nos deixa, deixa bens a serem transmitidos, não só aos seus herdeiros necessários, como nós falamos, que seriam seus filhos, seus pais ou suas esposas, companheiros, cônjuges, de uma maneira em geral, mas também aquelas pessoas a quem ele tem um certo carinho, feito através de uma disposição testamentária. Neste caso, o evento morte, né, poderá ser, ocorrerá de qual maneira? Poderá ser considerado a morte, uma morte real, onde nós temos ali o local, data, toda uma questão sucessória já pré-estabelecida, neste caso. Nós teremos a morte presumida, que é aquela onde ocorre a ausência, né, daquele autor, daquela herança, por um período, e não se tem a confirmação dessa morte, não há um atestado de óbito, não há uma certidão de óbito que diz ali local, dia, então, essa morte passa a ser presumida. E nós temos, neste caso, há que se haver uma declaração de presunção, feita através do juízo, através de um juiz, através de uma ação, né, feita propriamente para que se ocorra essa declaração. E nós temos a situação da causa-morte da comoriência. Então, o que é comoriência? É quando duas pessoas, ao mesmo tempo, morrem ao mesmo tempo. Por exemplo, num acidente de avião, a gente não consegue saber quem morreu primeiro. Então, neste caso, é considerada a comoriência todas as pessoas que morreram naquele acidente, naquela situação conjuntamente, não se faz uma presunção de morte, um morreu um minuto antes, um minuto depois, porque isto altera as regras da sucessão. Então, diante da comoriência, nós fazemos o quê? Presume-se morto todo mundo ao mesmo tempo, tá ok? Então, nesta, voltando nesta morte real, é a mais comum, é aquela que vem dizendo do falecimento, tá, da pessoa, onde que é que se dá? Se dá através da morte cerebral. Então, o momento da morte também, naquele caso onde a pessoa passa-se por coma, por exemplo, onde que a gente considera? Se considera a partir da morte cerebral, naquele momento nós temos uma morte, um atestado, como eu já disse, dizendo, neste atestado que certifica a causa da morte, nesta certidão vão ser declarados local, que isso a gente vai ver que vai importar na questão da sucessão, nós vamos ter o horário, nós vamos ter a causa-morte, e, mais precisamente, teremos também se a pessoa deixou herdeiros e bens. Para quê? Porque, justamente, há a necessidade de se fazer já um levantamento para uma possível sucessão. Neste caso, quando a gente tem essa declaração, se declara bens conhecidos. Hoje, com a nossa questão toda de internet, evolução tecnológica, hoje todos os cartórios são interligados entre si, então, a causa-morte, ou melhor, a certidão de óbito, a morte de uma pessoa realizada num estado, passará a ser de conhecimento em todo o território. Não sendo possível, assim, mais aquela história de que utilizar documentos, utilizar situações como se a pessoa fosse viva para um estado e morta para outro. Tá ok? Falando da morte presumida, que é a morte mais difícil, sem uma declaração de uma ausência, sem uma justificação, o nosso código, no artigo, o nosso código civil, no artigo 7, admite que a morte seja presumida, sem declaração, em duas situações. No desaparecimento do corpo da pessoa, em um acidente, em alguma situação, certo? Que seja provável que essa pessoa não tenha realmente sobrevivido àquela situação, aquela situação que daria essa morte presumida, assim como no desaparecimento através de situação militar. Ou seja, uma pessoa vai para a guerra, desaparece desempenhando essa função militar e acaba por si só desaparecendo. Então, neste caso, não precisa ser realizada uma declaração, não precisa ser declarada essa morte pelo juízo. Ela será presumida. No caso da nossa morte presumida por ausência, onde há a necessidade de uma declaração, é aquela onde a pessoa desaparece. Vocês lembram daquela situação onde a pessoa falava que ia comprar cigarro e desapareciam, tão antiga na nossa época dos nossos avós? Pois é essa. Esta declaração há de ser resolvida através de uma ação declaratória feita por um juiz. Ele, nesta declaração, esta sentença fará força do quê? De certidão de óbito. Ela será onde dará a presunção da morte e possivelmente o início dessa sucessão, desta pessoa presumida como morta. Nesta declaração, não se sabe o lugar onde a pessoa morreu, não se sabe data, vai ser presumida mais ou menos a época. Ele seria uma curadoria para bens do ausente, uma sucessão provisória e, num futuro, uma sucessão definitiva. Como falamos já, a questão da comoriência também é o quarto tipo de morte declarada que nós teríamos. Então, eles não envolvem uma presunção de uma morte, como nos dois casos anteriores. A gente não presume, ela é certa. O que não dá para ocorrer é a presunção do horário. Como eu já disse, quem veio antes, a morte que veio antes ou depois. Então, normalmente, quando um casal morre junto, é declarada a comoriência para que um não haja, não ocorra a sucessão do outro e, assim, haja uma dúvida quanto à herança, quanto para quem ser deixados aqueles bens. Dando-se a comoriência, vai ser feita a sucessão à parte de cada um daqueles, cada um daqueles mortos naquele momento. Onde vem determinada a comoriência? No artigo 8º do nosso Código Civil, que determina se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu o outro, presunção simultaneamente mortos. Certo? Assim como as outras presunções estudadas, estamos num caso de presunção iris-tantum, que significa que é uma presunção relativa. Então, ela não vai ocorrer através de um laudo médico, ela vai ocorrer através também de uma declaração daquela situação. Quando a gente passa por esses tipos de mortos, por esses tipos de mortes, vamos assim dizer, a gente tem que entender qual é o local que se dará, então, a sucessão. Então, vamos partir para a primeira pergunta? Se a pessoa mora em uma cidade, possui os bens em outro município, e vem a falecer em uma terceira cidade, qual será o local da sucessão? Então, nós aqui temos três situações. A cidade onde a pessoa faleceu, a cidade do domicílio e a cidade dos bens. Então, neste caso, são três locais diferentes. Mas, pelo nosso artigo 1785 do nosso Código Civil, determina que a regra do local onde será aberta essa sucessão, será o local do último domicílio do autor de herança. O que significa este último domicílio? O lugar onde ele tinha declarado que ali era o seu ânimos de estar. Domicílio não se confunde com residência. Residência é o lar, é onde a pessoa mora. O domicílio é onde ela tem o ânimos de estar. Este domicílio pode ser, realmente, coincidir com o local da sua residência, mas pode ser, por exemplo, o local onde a pessoa trabalha, onde ela mais facilmente é encontrada, será encontrada em caso de necessidade. Então, o local da abertura deste inventário, desta sucessão, será no local do domicílio do autor. O que significa abertura? Uma vez que a gente tem o efeito morte, que a gente tem o efeito morte, que a gente tem aquela morte declarada, presumida, necessário, ali naquele instante, se abre a sucessão, onde há a transmissão automática da propriedade aos herdeiros existentes daquele autor, naquele exato momento. Herdeiros, neste caso, nós temos que entender como herdeiros necessários e também os herdeiros testamentários, que nós vamos discutindo isso e veremos cada um desses tipos na aula 2 e na aula 3. Mas, para que vocês entendam, vamos voltar, então, na questão do domicílio. O domicílio será, então, aquele onde a pessoa tinha o ânimos de estar. Então, vamos supor que a pessoa possuía bens na cidade de Brasília, era domiciliada na cidade de São Paulo e morreu na cidade do Rio de Janeiro. Certo? São três locais. Será, então, o domicílio autorizado, competente, que nós chamamos, aquele do qual o decujus tinha, o falecido tinha o seu domicílio. Então, no caso, seria a cidade de São Paulo. Esta é uma regra absoluta? Não, não será. E nós veremos o porquê. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tem mais que um domicílio. E se realmente eu tenho um escritório, por exemplo, em São Paulo e em Brasília, o que aconteceria? Eu poderia, então, neste caso, abrir em qualquer um dos dois domicílios. Verificando, neste caso, a questão melhor aos herdeiros, a questão dos bens, a questão em que melhor convir. Certo? Só que, diante desta situação, que nós veremos até na aula quinta, na questão de inventário, partilhas, quando nós colocarmos, que haverá de ter um certo cuidado nessa escolha deste domicílio. Certo? Então, passaremos também verificando como que fica a situação desses bens. Vamos ver? Sabendo que poderá haver a sucessão do quê? Aberta, então, temos local, data da morte, local da morte. Vamos ter a questão de existir ou não herdeiros necessários ou legítimos. E agora, a gente vai ver que bens esta pessoa deixou. Poderão ser bens móveis. O que são considerados bens móveis? Aqueles bens que a gente consegue levar de um lado para o outro. Nestes bens seriam dinheiro, joias, previdências privadas, que é uma maneira hoje de planejamento sucessório que nós veremos no futuro. Nós temos os automóveis e, neste caso, objetos de pequenos valores, nós chamamos de legados. Então, são esses bens os considerados móveis. Então, esses bens são bens que nem sempre a transmissão deles ocorrerão através de uma escritura, através de uma doação, através de uma situação. Às vezes, a simples transmissão, a entrega desta coisa faz, então, a sucessão deste bem. E nós também teremos a sucessão de bens imóveis. Este, um pouco mais complicado, mais criterioso, um pouco mais difícil de haver essa transmissão. Por quê? Porque dele se depende de uma escritura pública, de uma declaração, se depende de registro no cartório de imóveis, para que haja a transmissão a ser feita neste futuro. Então, nós temos o quê? Que os herdeiros terão, a partir do momento da morte, o que nós chamamos de direitos hereditários. Então, a partir daquele momento do evento morte, mesmo que a pessoa esteja longe daquela pessoa que morre, mesmo que ela não venha a saber naquele exato momento que o autor da herança faleceu, ela já é considerada herdeira, ela já possui direitos hereditários, que nós chamamos. Que será, então, no caso, ela adquire neste exato momento o direito à propriedade. Porém, nem sempre ela está da posse desse bem. E como que isto ocorre? Como que ocorre a posse deste bem? Terá que ser feito todo um processo de inventário, partilha a verificação de quem são os herdeiros, de quem não são, para a gente realmente verificar onde fica, né? Onde ajustes de valores, para quem ficará o quê? Recolher impostos, verificar toda a situação legal daquele bem, a situação à vontade, né? O dispositivo de última vontade, caso tenha sido deixado pelo autor da herança, para a gente verificar o que é possível ser feito ou não. A partir do momento que eu tenho a transmissão desse bem, a partir do momento que eu adquiro esse direito hereditário, com essa aquisição, vem para mim também a aquisição de certas obrigações quanto herdeiro. Certo? Como a obrigação, por exemplo, do pagamento do imposto da transmissão de causa-mortes. Em São Paulo, chamamos, por exemplo, de ITCMD, porque é Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Em alguns estados é só chamado de ITCM, que é somente causa-mortes, mas chamaremos, então, aqui, a partir de agora, de transmissão causa-mortes, para não haver confusão. Tá ok? Uma das coisas também que a gente tem que verificar é a possibilidade desse bem ser divisível de uma maneira rápida e eficaz. O que seria esse bem ser divisível? É, por exemplo, uma transmissão de direitos hereditários sobre dinheiro, que é uma coisa fácil de se dividir? É um imóvel, por exemplo, que é um bem indivisível? Por quê? Muitas vezes, esse imóvel não tem a condição de ser repartilhado, ser loteado, então, é uma transmissão que vai ser feita, você vai adquirir, no caso, o direito, porém, vai ter condomínio, né? Seria o domínio em conjunto com outro herdeiro, até que esse possa ser, por exemplo, vendido ou trazido para o seu quinhão de uma forma única, exclusiva, para fazer parte do seu patrimônio. Então, o que a gente tem que ver? Também a questão da divisibilidade deste patrimônio, verificar as condições em gerais. Então, são alguns detalhes ao longo que a gente tem que verificar. Então, vamos retomando aos poucos para não ficar difícil. Então, nós temos a morte, o efeito morte declarado, nós temos o local, nós temos data, nós temos a questão se há ou não herdeiros, nós teremos a questão se é um bem divisível ou não e a transmissão, neste caso, dos direitos. No artigo 1793, verifica-se a possibilidade de realizar direito à sucessão aberta. O que é isso? Através de uma escritura pública, a transmissão deste bem. Então, quando nós vamos preparar um inventário, uma partilha, a gente tem que reunir vários documentos para verificar a questão, a situação desses bens. Como isso funciona? Então, a gente vai pegar, além da declaração de óbito do falecido, para verificar, no caso local, se deixou herdeiros, se há bens suscetíveis, nós vamos pegar, uma vez localizados esses bens móveis, imóveis, nós vamos localizar onde esses bens se encontram, a situação jurídica de cada um e vamos verificar também a situação se o autor de herança, se o falecido deixou ou não de exposição testamentária. Porque ela também modifica a nossa partilha, o nosso inventário, essa transmissão de bens. E por que isto ocorre? Ocorre simplesmente pelo fato de que o autor de herança, uma vez tendo herdeiros necessários, herdeiros, o que nós chamamos de herdeiros legítimos, ou seja, descendentes, ascendentes ou cônjuges, somente poderá dispor, através de testamento, de 50% dos seus bens. Neste caso, a disposição testamentária virá, então, trazendo para esta sucessão, para esta herança, os herdeiros também deixados através de testamento. Então, neste caso, também será necessário ser colocados estes herdeiros nesta sucessão. Trazer a documentação deles para a gente, assim, ter um quadro mais amplo e geral desta sucessão. Nós temos também a questão do prazo. E como que isto funciona? Vamos verificar na nossa pergunta de agora? Existe prazo para que a herança seja aberta após a morte de quem deixou bens? Essa pergunta vem descrita no nosso novo Código de Processo Civil. Por quê? Será através do nosso Código de Processo que virão as regras de como funciona toda esta sucessão. Dentro do nosso Código de Direito Civil, nós temos todas, quem são os herdeiros, quem que tem capacidade, quem não tem. Porém, é dentro do nosso Código de Processo que serão ditadas as regras. E esta pergunta virá através do artigo 611 do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016. Neste Código, fala-se em dois meses a partir da data da morte, do efeito morte que nós chamamos. Ele diz que teremos, então, dois meses. Por que não 60 dias? Porque não vem. Ele vem considerando dois meses. Então, a pessoa que vem falecer, por exemplo, no dia 1º de março, terá dois meses. Então, contaremos março, abril. Provavelmente, o prazo para a abertura dessa sucessão se encerra no dia 30 daquele mês de abril. Dois meses corridos após a morte. Neste novo Código, também, vem colocando o prazo para que se encerre este procedimento. Ou seja, uma vez aberto, ele pode correr por longos e longos anos? Não. Poderá, sim, ser prorrogado caso haja necessidade. Mas, no novo CPC, nós falamos em 12 meses subsequentes à abertura para que seja encerrado todo este procedimento onde localização de herdeiros, trazer documentação, realizar as primeiras declarações, ser feito toda a partilha, trazer a colação, os bens necessários, verificação de abertura de inventário, para que seja encerrado este prazo. Então, nós temos dois meses para a abertura e 12 meses para o encerramento. E, neste caso, e se o prazo não é respeitado? No caso da abertura, não existe uma sanção declarada no nosso Código. Não haverá uma punição, não haverá uma questão, uma penalidade, né? Neste caso, vinda desse não cumprimento. Porém, a penalidade virá através do nosso bolso. No quê? No pagamento do ITCM, como nós falamos antes. Esse ITCM, na realidade, nós temos esses dois meses para que seja aberta essa sucessão. Nós teremos que fazer uma declaração, haver uma autorização judicial no nosso processo lá, que faz o nosso inventário. Para quê? Para o recolhimento do imposto ser realizado e que não haja uma multa. Normalmente, cada estado é quem regula a questão do imposto de transmissão. Este imposto, normalmente, versa de 4% a 8% do Montemor. Tá. Falamos uma palavra diferente. Montemor. O que seria? Seria o conjunto, tá? Nós chamamos de Montemor o conjunto dos bens deixados para o inventário, para os herdeiros. Então, chamamos de Montemor que, uma vez aberto o inventário, uma vez sendo declarado, passa a ser o espólio. Então, este imposto será recolhido sobre o valor amealhado ao longo dos anos como patrimônio. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento, um carro e bem. Pegarei o valor de cada um desses bens. Estes bens serão declarados, né? A Fazenda Pública Estadual de cada estado e será recolhido o imposto que, então, voltando, poderá ser de 4% a 8%. Neste caso, uma vez não aberto o inventário no prazo determinado, o que ocorrerá? Este ITCM vai vir acompanhado de uma multa que, normalmente, gera em torno de 20% do valor. Ou seja, a penalidade será uma consequência financeira e fiscal. Temos que observar alguns procedimentos de abertura e andamento de inventário. Não há regras próprias que legislam através de penalidades. Então, a gente, há, neste caso, uma penalidade? Não. O que nós verificamos até agora, então, o que vai ser? Vai ser uma consequência de um pagamento de imposto mais alto e uma transmissão mais demorada. Uma questão que, muitas vezes, neste meio tempo, a onerosidade daquele bem, aquela situação, aquela transmissão demorando, causando prejuízo, assim, aos nossos herdeiros, às nossas situações. Então, temos, então, já mais um elemento que seria o prazo. E quando se dá abertura, como que fica a administração desses bens? como que é feito, né? Todo esse recolhimento, toda essa estrutura dessa herança ao longo deste primeiro procedimento. Então, uma vez realizado este primeiro procedimento de abertura, onde nós temos ali aquelas declarações, enquanto a gente espera o juiz ou até mesmo quando for realizada um inventário extrajudicial que nós verificaremos mais para frente, como que fica? é necessário que haja um administrador provisório desses bens. E quem será esta pessoa? Normalmente, vem sendo o cônjuge ou companheiro do autor da herança. Por quê? Porque presume-se que esteja ali a posse daqueles bens. Então, será nomeado um administrador provisório para que esta pessoa possa, de uma maneira geral, ir administrando esses bens até que haja a sucessão efetiva, a transmissão efetiva desses bens. Esse administrador provisório não se confunde com a figura do inventariante. Quem é o inventariante? O inventariante já será o administrador do espólio, daquele conjunto de bens assim já declarados pelo juiz e que, neste caso, poderá realmente ser a mesma pessoa por uma questão de comodidade, por uma questão que ela é realmente a pessoa que melhor administra, a pessoa que melhor tem condições de realizar. Mas, enquanto não há esta possibilidade, não há esta nomeação efetiva, essa nomeação definitiva do inventariante, permanecerá na mão desse administrador. Então, a regra para quem será o administrador provisório está no 1797 do nosso Código Civil, que diz que, primeiramente, o cônjuge é o companheiro, segundo os herdeiros que estiverem na posse e administração do bem, o terceiro é o testamenteiro e, no quarto lugar, uma pessoa de confiança do juiz. E se não houver nenhuma dessas quatro categorias? A pessoa não deixou herdeiros, não deixou cônjuges, não há um testamento elaborado e, por enquanto, o juiz não determinou quem seria o administrador. O que acontece? Neste caso, quando não há herdeiros, nós chamamos que a herança está jacente, que continua sendo um conjunto de bens. Porém, ela não possui pessoas responsáveis, pessoas a quem esses direitos serão transmitidos. Neste caso, a herança jacente ficará sobre a guarda de um administrador, um curador determinado pelo juiz e será verificado o quê? Aberta esta sucessão através de um momento que aqueles bens estão inertes, não há ninguém que realize a sucessão daqueles bens, não há ninguém que venha realizar aquela abertura, dar aquelas primeiras declarações necessárias. o juiz determina um curador especial, um administrador provisório e essa herança vai permanecer ali quieta. O que significa jacente? Vem do verbo jazer, do verbo permanecer parado, inerte, sem movimento. Neste caso, ela passa um ano esperando que haja uma declaração, esperando com que haja alguém que venha reclamar esses direitos hereditários, um parente distante, o que nós chamamos de parente distante por efeito sucessório até quarto grau, que nós estudaremos isso na próxima aula, ficará aguardando alguém reclamar esta adjacência, essa herança, esse período durante um ano. Não ocorrendo esta reclamação, essa herança adjacente, esse administrador termina de fazer este processo de inventário e ela passa a ser declarada vacante. O que é vacante? É o período entre que ela seja aberta e ocorra a sucessão dos bens, ela permanece vacante, ela permanece sem uma pessoa aguardando, tranquila, repousando ali, tranquila, esperando alguém vir pedir esses bens. Neste caso, quando não aparece no nosso período esses herdeiros, alguém interessado nesta herança, estes bens passarão ao Estado, muitas vezes ao município, e passarão a ser bens desse município, passarão ao acervo do patrimônio deste município, deste Estado, ou mesmo até do Distrito Federal, passando a fazer parte do conjunto que angaria. Isto é vantagem? Nós sempre discutimos, é vantagem? Nossa, o município, o Estado, de uma maneira geral, ficou feliz que isto ocorra? Nem sempre. Por quê? Porque na prática, o que ocorre quando nós temos a transmissão de um bem a outra pessoa? Ah, o recolhimento de imposto, que nós acabamos de discutir. Então, vem para o governo de uma certa maneira também o ganho através desse recolhimento. E muitas vezes, os bens angariados, aquele patrimônio, passa a ter um gasto nem sempre aproveitado, ou leva-se muito tempo até que isto ocorra, transformando assim, às vezes, a herança num problema em vez de uma solução. Certo? Então, durante o patrimônio, durante, desculpa, durante o período em que esta herança permanece adjacente, o patrimônio não tem um titular. Então, durante a vacância, de quem é este patrimônio? Não existe. De quem as obrigações a serem cumpridas, que nós estávamos colocando sobre localização, prazo, recolhimento? Ela não é realizada. Ela fica quieta, essa herança, durante este um ano, aguardando ser provocada por por uma pessoa, por um terceiro, não ocorrendo isto, ela passa, então, somente, então, o Estado, município, ou quem é, né, do poder público que angariará esse patrimônio pro seu acervo, né, é que dará continuidade e realizará esses atos necessários pra esta herança passar a fazer parte da situação. Então, vamos ver a questão 3, por favor? Até que grau de parentesco o indivíduo é considerado herdeiro? Nós estudaremos através do 1829, no inciso terceiro, né, vem falando do quê? De parentes colaterais. Quem são os parentes colaterais? Primeiramente, nós, né, descendemos de parentes em linha reta. Quem são? Uma vez, nós somos descendentes. Quem são? São os abaixo. Então, nós teremos como descendência em linha reta nossos pais, acima deles nossos avós e acima dos nossos avós nossos bisavós. A partir da nossa descendência, vem em linha reta para baixo. Quem serão? Serão nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Em linha reta, que nós chamamos, né, o parentesco em linha reta, não há grau de parentesco. Ou seja, não existe essa questão até onde eu sou parente ou não. Uma vez que eu sou descendente daquela pessoa em linha reta, sempre haverá um grau de parentesco. No caso dos colaterais, isto já para no quarto grau. Como que significa isto? Nós veremos contando que através do nosso parentesco, então nós temos nosso primeiro grau que seríamos nossos pais em relação aos colaterais, em relação aos nossos irmãos, irmãos seriam nosso terceiro grau e nossos sobrinhos em quarto. Então, voltando, nós em primeiro grau, nossos pais em segundo, nossos irmãos em terceiro, nossos sobrinhos em quarto. Não possuo irmãos, sou filho único, como fica essa situação? então virão nossos tios, por quê? Nós em primeiro grau, nossos pais em segundo, nossos avós em terceiro, em relação aos nossos tios. Vocês verificarão melhor no gráfico que nós colocaremos para vocês durante a aula. Em relação, meu pai não possui irmãos, quem seriam? Então, neste caso, seriam os que nós chamamos de tios avós. Nossos parentes em quarto grau chegariam aos nossos tios avós, sendo nossos avós como terceiro grau e nossos tios avós como em quarto. Então, respondendo a nossa pergunta, nós herdamos através de parentesco de colaterais até o nosso quarto grau. Certo? E como que fica a qualidade desses herdeiros? Como que nós verificamos, como que eu sou declarado, mesmo tendo lá um quarto grau, como que eu sou declarado herdeiro nessa herança? Essa declaração vai ser feita pelo juiz, através da verificação daquela documentação toda que nós colocamos durante aquele inventário, através de comprovando o parentesco com essa pessoa, através de certidões de óbito, nascimento, nascimento, neste caso, dos meus avós, no caso dos meus pais, dos meus sobrinhos, dos meus tios-avós, então, juntando essa documentação, verificando essa árvore genealógica, verificando a qualidade de herdeiro, a partir daí, nós somos considerados para a justiça como herdeiros oficiais disso, através de uma declaração. Neste momento, então, houve a morte. Já sou herdeiro? Não, existe uma situação que nós chamamos de aceitação. Então, para que eu aceite essa herança, eu tenho que ir lá falar para o juiz, eu aceito? Não, aceitação, neste caso, pode ser formal, através realmente de uma declaração, mas ela pode ser também tácita, né? Que ela vem no quê? O meu silêncio, eu convidado, a ser considerado herdeiro, eu simplesmente faço uma, fico silente, faço meu silêncio, neste caso, o juiz, uma vez eu intimado, né? Para responder naquele processo, sou ou não sou herdeiro, eu fico silente à minha aceitação tácita. Aceitação expressa é muito difícil de ocorrer, né? é muito raro a gente ter aquela situação. Ela vem através, às vezes, até mesmo da realização dos atos, da herança em si, sabe? A colocação da procuração nos autos, o fornecimento da documentação, ela vem expressa, ela se torna expressa e tácita ao mesmo tempo, no sentido de que não há uma aceitação por escrito, porém, há um ato expresso num momento que eu coloco, faço o procedo abertura, realizo, participo daquela sucessão. E se no caso eu não quero aquela herança, o que que eu faço? Neste caso, nós chamamos de renúncia, que seria renunciar os bens. Neste caso, a renúncia, diferentemente da aceitação que poderá ser tácita, a renúncia deverá ser expressa. De que maneira? Ou eu faço ela nos próprios autos, no sentido de que eu vou, faço uma declaração minha de próprio punho e coloco-la naquele processo que eu estou renunciando, que eu não quero aqueles bens, não quero ser herdeiros daqueles bens, ou posso fazer através de escritura pública diante de um cartório. Me dirijo a um cartório e faço ali uma declaração minha dizendo que aqueles bens não são do meu interesse e que a partir dali eu não quero exercer o meu direito a receber esta herança. Neste caso, como que fica esses bens do qual eu renunciei? Nós verificaremos lá pra frente no caso do inventário de partilha na aula quinta que neste caso, uma vez que eu renuncio, havendo outros herdeiros, estes bens voltam pra este monte maior, voltarão pra aquele conjunto de bens e serão divididos igualmente na situação de herdeiros. Então, eu não posso renunciar a favor de alguém? Não, você não pode renunciar a favor de alguém. Uma vez que haja esta renúncia, será a favor da herança em geral e não em relação a uma pessoa. Porque se eu faço a renúncia a favor de uma pessoa, não é considerada renúncia e sim doação, transmissão desse bem da qual geraria novamente imposto. Neste caso, eu posso, falando, voltando à questão da renúncia, eu posso, então eu não posso renunciar a favor de alguém nem em relação por exemplo a meus filhos, não. Esta renúncia alcançará quem estiver na mesma classe sucessória que eu. Como que isso funciona? Como assim classe sucessória? Nós entendemos por classe sucessória aquelas pessoas que estão na mesma condição. Então, eu e meus irmãos por exemplo em relação aos meus pais, nós estamos na mesma classe sucessória. Eu e meus primos em relação ao meu avô caso não haja meu pai e meus tios, nós possuímos a mesma classe sucessória. Então, uma vez que eu renuncio, eu renuncio em favor da mesma classe sucessória. Receberão aqueles bens neste último. Há também uma questão que nós temos que dizer. Renúncia é diferente de exclusão. O que seria a exclusão da sucessão? Neste caso, a pessoa é retirada, excluída por indignidade ou deserdação. O que que isso acontece? Como assim por indignidade e por deserdação? A exclusão do herdeiro por ordem judicial que praticou o ato injusto contra aquele herdeiro. Então, vamos pensar. Eu fui e tentei contra a vida daquele autor daquela herança. Eu pratiquei um ato contra aquela pessoa. Eu falei mal dela. Eu caluniei. Eu difamei. Estes são atos que fazem com que eu seja indigno. Que eu não seja digno. Indigno seria a pessoa não digna de receber. Eu não tenho aquele merecimento. Porém, ela precisa ser expressa. ela precisa vir colocada através de alguns tópicos, de alguns itens determinados pela lei. Qualquer pessoa pode ser considerada indigna, qualquer herdeiro, não. Deverão ser observadas algumas regras, alguns itens que vêm sendo colocados no nosso Código Civil, onde vem colocando exatamente quais são os casos de indignidade, dos casos de deserção. Vai vir colocados no 1814. Certo? Então, vai dizer que enquanto a indignidade, a exclusão se dá, no caso, a indignidade se dá pela vontade do autor através de testamento, essa indignidade vai ser feita pelo testamento, a deserdação vai ser feita por ato judicial. Por quê? o juiz verificando presente aquelas situações, aquelas regras, aqueles tópicos da deserdação, ele virá e acabará declarando aquela pessoa indigna, deserdando ela daquela situação. Nós temos que, então, ter em mente, claro, que a indignidade vem pela vontade do autor de herança através de um testamento, ele vai deixar expressa essa vontade, enquanto que a deserdação virá através da exclusão por ordem judicial ao longo do processo de sucessão. Essa foi a nossa primeira aula. Então, no resumo de hoje, o que nós verificamos? Nós estudamos o conceito de sucessão no caso de causa-mortes, então, nós verificamos os tipos que podem ser de morte, que nós temos a morte certa, a morte por presunção, a morte declarada e a morte por comoriência. Nós tivemos, vislumbramos a questão do direito de propriedade colidir com o direito de herança, que uma vez que eu sou proprietário, eu posso dispor dos meus bens de uma maneira como eu quero, porém, isto não ocorrerá no caso de herança por uma questão que a herança obedece algumas certas regras quando você possui herdeiros necessários ou herdeiros legítimos, que nós chamamos. Nós vimos o tipo, como que se dá a abertura da morte, da sucessão, através da morte, prazo local, alguns itens. Vimos também quais serão os bens levados à sucessão, no caso, bens móveis e imóveis e, por fim, como que se dá a aceitação, a renúncia e a exclusão. Bem, esta foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fica aí o convite pra gente estudar de uma maneira profunda nas próximas aulas a sucessão legítima, testamentária, as questões de planejamento sucessório e a parte processual do inventário e partilha. Espero vocês. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Tchau.